Olha só que triste, a gente perdeu aqui um filhotinho pro Sucumimos, ele tá ali no meio do pântano, agora eu não sei onde ele foi, porque os nossos pais conseguiram expulsar ele, nós perdemos aqui o nosso irmãozinho, ei irmão, o que que tu vai falar sobre isso? O que que tu acha? Ai que maldade cara, isso não se faz, horrível, eu sei, ah tadinho dele, deixa eu voltar pro ninho que tá ali em cima, a fêmea ela tá cuidando da gente enquanto o macho fica patrulhando, né, o território, até pra que eles Sucumimos não retornar e querer pegar a gente de novo, já pegou um, vai querer exterminar todo mundo, olha aqui a fêmea, eita nossa, a gente já tá grande, então nem tem como comer do ninho mais, peraí, Acho que eu escutei alguma coisa, o que que o Kuzu me ameaçou? Fica de boa aí irmão, fica de boa, fica tranquilo, peraí que eu, olha lá, eu sabia, olha lá o Sucumimos, tá retornando, sabia te escutar do algo baixinho, bota ele ó, ah não, vou ameaçar já, ele sabe que a gente tá aqui, então não tem porque a gente ficar em silêncio, ele mesmo já eliminou o filhote ali na frente, Olha lá ele ó, olha chegando na maciota, fingindo ali que não quer nada com nada, né, a gente vai querer vingança, Sucumimos, quando eu crescer eu vou ter que pegar, isso sobreviver aos nossos pais, né, tem isso também, eita nossa, escutei mais alguma coisa, e opa, eu escutei algo, mas eu não sei pra que lado foi, tá, não interessa, o problema mesmo é aquele Sucumimos ali, Deixa eu chegar perto do nosso irmãozinho caído, se bem que, não, tá aqui ainda, eu achei que nosso pai tinha devorado ele já Olha o nosso pai aqui nos protegendo, isso aí pai, bota moral, deixa eu ir pro lado aqui um pouco, caraca ele sumiu velho, ele tava ali embaixo, ah lá tá ele ó, lá longe, ele já tá dando grito, Ih rapaz, eu preciso tomar água, agora que eu vou mandar um F aqui, um bolado, preciso tomar água, por favor me protejam, aí ó, tá vindo, tá vindo, beleza, bora, ae, tô me levando pra tomar água, boa, vou ficar aqui juntinho, Muito bom Eu não sei, eu não tenho certeza, mas acho que eu vi algo ali ó, bem ali ó, ah não sei também, pode ter sido qualquer coisa Certamente que sim Vou tomar água que eu preciso, vocês podem ver que a gente não tá adulto ó, tá 0,32, nós já recém crescemos, deixa eu tomar aqui um pouquinho mais, ae, vou me encher a pança agora Caraca, sucumimo não para de gritar velho, tem alguma coisa ali Ó, ele tá gritando ó, se é que tem outro carnívoro em volta, ou até herbívoro mesmo, mas se fosse herbívoro ele não ia gritar, ele ia tentar caçar, é um giga ali ó, falou um giga ó Sucumimo botou pra correr o giga, tá defendendo o território dele né, tá certo Capaz, tá certo não, tem que, morte aos sucumimos Vou voltar agora, já tô cheio Vamos irmão, bora Bora aí, escutei agora um psitaco, tá cheio de dinossauro aqui em volta Ih rapaz, o nosso pai aqui já tá ameaçando Ó o sucumimo chegando, ó o sucumimo chegando, quer pegar mais um filhote Ih rapaz, vou socorrendo Desceu a fêmea full pistola aqui Vou voltar pro ninho Eita, nossa, olha lá ele ó Ele tá querendo a carcaça de volta Ele eliminou, não conseguiu pegar o giga e agora tá indo reivindicar a carcaça dele Olha ali ó, eita ameaçou Ih rapaz, preciso deitar Vou ficar recuperando aqui, perto do ninho A fêmea vai ficar meio que aqui protegendo né Enquanto o macho, o nosso pai Vai tentar impedir ele Claro que a fêmea provavelmente vai ajudar também Ó, ela já voltou aqui ó E aí fêmea Ajuda o pai lá fêmea Ó, tá observando ó Tá só esperando Ih rapaz Ih, eu acho que... Ih, vai lá fêmea Aí a fêmea tá indo, vai lá Isso Aí, já mordeu Eita, nossa Não, vamos levantar, vamos levantar Vai sobrar pra gente Não sei correndo Ah não, ele tá focando, eu acho que os machos Não sei Ih, nosso pai já tá bem machucado Ou macho, né E a fêmea No caso Olha só, ele conseguiu pegar o nosso irmãozinho Você não vai sair impune Sucumimos Ó, ameaça ele Aí tem a carcaça dele, né Então ele tá meio que na defensiva Ou não, né Também Já tava indo pra cima ali Não, velho E ameaçou de novo Ih, rapaz A fêmea aqui do nosso lado Tá muito machucada Ó, mordeu mais uma vez Não, nosso pai ainda vai sobreviver Não Quase pegou, quase Ainda bem que é meio lardinho, né Ó Chegou o Giga correndo lá Mordeu, velho Mordeu Eita, saiu correndo Volta pra cá Volta pra cá Corre, corre Volta pra cá Vamos fugir, vamos fugir Vou dar um grito aqui, ó Eu acho melhor a gente abandonar o Ninho O Ninho tá ali Mas eu acho melhor a gente abandonar Eita, nossa Eles tão brigando lá, ó Vamos deixar eles brigando Ainda bem que chegou o Giga do nada Vamos recuar pra cá Vambora Eu vou avisar aqui Os meus pais Vou dar uns gritos Vamos ver se eles me seguem Vem, ó Fio, ó Vem Isso, isso, isso Vem, vem, isso Boa Aí, eu tô conseguindo Ele tá vendo que eu tô indo embora Então eles tão me seguindo aqui Perfeito Aê Tá, eu tenho que tentar levar esses Meus pais aqui pra longe O mais longe possível Ih, a fêmea voltou Ah, não, ela tá aqui Aí, deitou, beleza Vamos deitar, então Eu espero que ele diga Não queira pegar a gente, né Tem isso também Ele tentou pegar o Sucumimos Que eu acho que foi Porque o Sucumimos Tava expulsando ele antes É meio que num ato de vingança Ele foi pra cima Sei lá, né Pode ser também Ele podia ter atacado o Alberto Tava mais ferido Um dia a gente vai ter Pegar o Sucumimos Guarde essas palavras Ó, a fêmea também tá descansando aqui Eita, o pai ameaçou Ele tá brabo Vou deitar aqui do lado E recuperar um pouquinho Tô meio cansado Relaxa aí, mãe Vai ficar tudo bem também É, eu tô me sentindo Adorável Os nossos pais aqui Acredito eu Que já conseguiram recuperar Tão de boa Só que eles estão feridos ainda Obviamente Porque a batalha contra o Sucumimos Foi De fato bem difícil Mas agora a gente precisa De comida e água Agora que eu vi Eu tô precisando de muita água Mas o pântano tá logo ali O problema é que ele Sucumimos Só que ele tá lá deitado ainda De boa Ele tá com carcaça Nosso irmão Mas Sei lá Acho que dá pra ir tomar água primeiro Vou mandar uns F aqui bolado Nem sei se vão entender Não, eu vou sair correndo De repente eles Vão me seguir Tô correndo aqui, ó Aê, tão vindo Imagina me deixar sozinho Não, né Então, obviamente Eles vão Ir atrás Aí, tão vindo Beleza Ê, eu preciso tomar água urgente E preciso comer também Minha fome, ó Já tá roncando Meu estômago Minha fome Tá no final Tá, bora, bora Só descer ali Deixa eu olhar o Sucumão Tá deitado Tá lá ainda Nem consigo ver ele Eu não sei se tá deitado Bom Vamos passar correndo aqui De repente ele não vê a gente Eita Eu vi um rugido aqui Eita, nossa Que isso Que barulho esquisito é esse Não consigo identificar Será que é o suco? Pode ser, né Bom Não sei o que que é Enfim, vou tomar água Ó Agora escutei desse lado Eita, nossa Tem alguma coisa aqui em volta Ó Tô ouvindo alto surgido, velho Tô ficando louco, eu acho Talvez eu esteja louco Tá, beleza Vamos tomar aqui Aí, tá enchendo Vai Enche Falta pouco Aí depois a gente caça alguma coisa Sei lá Um Orodromeus Ou até outro Dino Se a gente encontrar Que seja pequeno Ou que pelo menos Os nossos pais Consigam dar conta Uma hora depois Os nossos pais Encontraram alguém aqui Algum dinossauro Vamos ver o que que é Se bem que eu não posso correr muito, né Então Tô correndo aqui Todo cansadão Pera aí Tá vendo? Tá vendo, tá vendo Bora lá, bora lá Cadê? 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 Eita, é um para Ih, rapaz, é um para Vou chegar atrás dele e morder Rapaz, não vou não Olha lá, ó Tô tentando pegar ele Pega aí Pega, boa E eu acho que o nosso pai Tomou uma cabeçada ali Ih, rapaz, cadê? Aqui, ó Eita, 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 eita Eita Quase que me atropelaram Será que eu mordo ele? Não, não, não Acho que não Eita, bem machucado, ó Perfeito Ai, tá me dando pra cima Não, tá me dando pra cima Sai pra lá, bicho Aí Olha só Eita, deu um Nossa, acertou Quase, quase Não, tá me dando pra cima Sai Vou ameaçar Sai Ih, já tomou ali umas 50 mordidas Ah, tô cansado Não consigo correr Aí, boa Aê Eliminou Muito bom Agora a gente tem um banquete De Parasaurus Bora lá, bora lá, irmão Vamos se empanturrar Coitado do nosso pai, né Sempre tomando uma surra Mas conseguiu no final Muito bom Aí, é Vou comer agora Para se empanturrar Demais Comida família Vou comer Aê E bom, galera Ele vai ficando por aqui Então, espero que você tenha gostado Se divertido Com este épico final Uma caçada contra O Parasaurus Agora vou deitar do lado Eita, deu uma travada agora Vou deitar aqui do lado E descansar Bom Então é isso Espero que você tenha gostado Não esqueça aí de entrar no server do Black Hole Está na descrição E também não esqueça aí de principalmente Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Grande abraço a todos vocês Tudo de bom Até mais E tchau Fui Se vocês quiserem uma continuação Aliás É só falarem nos comentários Tchau 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 Tchau